Música O combate ao tráfico de drogas tem sido fortemente repreendido pela polícia. Recentemente, a polícia civil efetuou várias prisões de pessoas ligadas na compra e venda de drogas. A polícia civil de Ponte Nova concluiu nesta semana a terceira fase da operação denominada Liga da Justiça. Eles conseguiram cumprir vários mandados de busca e apreensão. Eram dois grupos de traficantes, sendo que o principal elo entre esses dois grupos era o Israel Magrinho. Todas as pessoas que foram presas estão no complexo penitenciário, onde cumprem o mandado de prisão temporária de 30 dias. Quando foi deflagrada as prisões dessa operação Liga da Justiça, nós já tínhamos uma outra investigação em andamento que teve que ser sobrestada porque foi identificado que as pessoas identificadas nesse primeiro inquérito mantinham uma relação indiretamente com essas pessoas ligadas ao Kenin e ao Luan. Essa fase da operação eram pessoas ligadas ao Tiago Pretinho, que também foi preso em recente operação desenvolvida pela polícia civil. E o Tiago, de dentro do presídio, ele conseguia coordenar ainda uma parcela do tráfico em Ponte Nova. Então, ele tinha como aliados a irmã Janaína e o Douglas, que tem o apelido de Dino. E eles tanto efetuavam depósitos para pagar os fornecedores da droga, quanto traficavam mesmo, recebiam as drogas e comercializavam. Além deles, foram identificadas também pessoas que forneciam drogas e adquiriam drogas para revenda com essas pessoas ligadas ao Tiago Pretinho. E um dos fornecedores era o Israel Magrinho, que era um dos braços direitos do Keninho. O Luan Paulista, às vezes, pernoitava na casa do Israel. Então, por estratégia, nós não podíamos efetuar a prisão dessas pessoas de imediato, porque isso colocava em risco o prosseguimento das investigações. Para isso, nós representamos ao Poder Judiciário, pela ação controlada, que é um instituto que possibilita o retardamento da prisão em flagrante para que sejam pegos, presos, não apenas os traficantes de pequeno porte, como aqueles que gerenciam realmente o tráfico, produzindo um resultado mais eficaz. Durante esse tempo que a gente teve que retardar a prisão dessas pessoas, a polícia militar acabou prendendo dois deles em flagrantes. Um que é o Wallace Honorato, o Tico, que foi preso com aproximadamente um quilo de cocaína, e o outro é o Douglas, que foi preso lá na central também, com algumas pedras de craque e algumas buchas de maconha. Essas prisões da PM só vêm a reforçar a materialidade da investigação que já existia, que essas pessoas estavam traficando. Ao todo, quantas pessoas foram presas? Olha, além das pessoas que foram presas na Operação Liga da Justiça, na sexta-feira foram presas mais três pessoas, que são o Matheus, o Leandro e o Ayrton. E nessa outra fase desse inquérito, a parte que mantinha a ligação, foram presas mais quatro pessoas, sendo que o Tiago já estava preso. Então, a princípio, nós não representamos pela sua prisão temporária, porque é desnecessário, mas ao final do inquérito, provavelmente, será representado pela sua preventiva. Os grupos que atuavam na cidade, apesar de serem diferentes, tinham ligações com pessoas que serviam como uma espécie de ligação, facilitando o comércio da droga. O vínculo entre eles era o Israel, o Israel que acabou sendo preso lá em São Paulo, em companhia do Luan e do Keninho, que era um dos fornecedores de droga deles. Então, nós já tínhamos o mandato de prisão temporária deles decretado, mas se nós cumpríssemos naquele momento, a gente poderia alertar a organização liderada pelo Keninho, tanto que o Luan, o Paulista, chegava muitas vezes a dormir na casa do Israel. Então, nós corríamos o risco de prender uma parte menor. Então, nós aguardamos o momento mais propício, de forma que todas essas pessoas, toda essa organização pudesse ser desmantelada.